Eu não quero buchiche, eu só quero dinheiro e mete bala Nos terceiros se a base colar, na barra já, bota eles pra votar Eu não quero buchiche, eu só quero dinheiro e papo É no terceiro se a base colar, na barra já, bota eles pra votar Se liga meu mano, Bruno, no que eu vou te dizer Tá ligado a nossa sigla na VNLVCZ Oi, os mano estão do lado, tudo a milha por causa de uns atrasalados Que não traz a solução, pra colar lá na VN tem que ter disposição Não pode ser um dos terceiros, tem que ser bandido bom O meu fogo na favela, eu vou falar qual é que é Arrisca a vida por ela, hoje sem ter medo dos gambé A justiça e liberdade para todos os irmãos Esse é o lema na VNLVCZ, tá ligado o sangue bom Nosso mano tá lá dentro, tá ligado, é nós que já tamo partindo Pra usar escutando e eu te resgatar Oi, o bonde tá bolado e nunca vai te deixar O menor vem na contenção, oito golpão e a matracar O radinho tá acionado, eu vou falar para você O chureque tá chegando, ele já tá na Tietê Oi, ele está bolado, está vindo de XT Logo atrás vem o bolagem, ele vem de Tenerê Oi, o bonde tá formando, eu vou falar qual é que é Em Pinheiros vem o Elcio Tiago, cheio de mulher E o Boca de Hornet, que está vindo a milhão Porque os homens tá na cola, tá ligado o sangue bom Pra fortalecer o bonde, vem mais três na contenção Eu, a Kelly e o Bruno de Fiesta, boladão Eu não quero o buchicho, só quero dinheiro na ativa Lá no terceiro e se a base colar, na barra já Bota eles pra voltar Eu não quero o buchicho, dinheiro e papo É no terceiro e se a base colar, na barra já Bota eles pra voltar Nós chegamos em Osasco, vou falar qual é que é Derrubamos a muralha e rendemos os gambé Os moleque tá bolado, a maioria de tripé O Daniel tá resgatado e os detentos Deu no pé, concluímos a missão Só faltou os verme então Explodir eles lá dentro e fechamos o cadeião Eu não quero o buchicho, eu só quero dinheiro Mete bala no terceiro e se a base colar, na barra já Bota eles pra voltar Eu não quero o buchicho, eu só quero dinheiro Mete bala no terceiro e se a base colar